Outubro é o mês de Halloween e normalmente é o mês em que se fala mais do género de horror. Põe aqui no Booktube porque há pessoas que gostam de fazer leituras temáticas e é a esta altura que vão procurar assim livros mais assustadores e depois existem aquelas pessoas que lêem livros assustadores o ano inteiro. Eu quero-vos falar hoje de 5 livros, é lá, escrevi-se ao calhar maços, que tenho nos meus tantos por ler, óbvio, mas que são livros que eu tenho bastante interesse. Talvez não tenha pressa de os ler, mas tenho bastante interesse em lê-los. O primeiro livro que eu quero falar é um clássico que, em teoria, eu já devia ter lido na prática e ainda está por ler, senão não estaria neste vídeo, que é o Drácula do Bram Stoker. É um clássico, já disse, é de que época? Devia saber essas coisas, não devia, pois, mas não. Porque eu escolhi os livros, não devem ver em que datas é que tinham sido publicados. Portanto, é um livro do final do século 19. Sim. Branca. É um livro que eu ainda não li, por muito de culpa da maneira como ela é escrita. Como ela é escrita por cartas, eu tenho a tendência a fugir desses livros, de livros escritos desta maneira, assim, não sei porquê. Acho que sempre que não vou gostar. No entanto, já li coisas que gostei, mas, enfim. É uma das razões de eu ainda não ter lido este livro. É um clássico do qual eu tenho curiosidade. Tenho também aí outros clássicos de... De com vampiros. Algumas histórias clássicas. Mas, lá está. Não sei porquê. Não me tem apetecido ler sobre vampiros. Mas, é interessante. Se fossem já ler o Drácula, convençam-me nos comentários a pegar neste livro, porque eu acho que já o deveria ter feito. O outro livro que também se pode considerar de um espectro de clássicos é este pequena besta que tem todos os contos do Edgar Allan Poe. Esta edição é da Temas e Bates barra Círculo de Leitores. É uma edição espetacular, como quais todas estas edições são. E foi uma maneira de eu ter os contos todos do Edgar Allan Poe. E, pronto, se calhar vocês admiram-se de eu ter isto em português, já que eu tenho quase tudo em inglês. Mas, neste caso, eu comprei este livro numa altura em que eu não estava a comprar livros em inglês. Portanto, este livro já está aqui há muito tempo em casa e não está lido. A única coisa que eu li do Edgar Allan Poe foi O Gato, o conto, que eu tenho numa edição mais pequena. E A Queda de Casa de Rusher, que também faz parte desse livro, também em português. Eu gostei do ambiente que o Edgar Allan Poe criou, mas não voltei a ler mais nada do autor. Este ano estou-me a dedicar a Lovecraft. Talvez para o ano me dedique a Poe. E vocês, também a leram Poe? Gostam ou não gostam do que já leram do autor? O que é que me recomendam? Digam-me nos comentários. E depois, tenho três autores contemporâneos e três livros desses autores que eu estou interessada em ler. Um deles é aqui o Stephen King. Eu escolhi o Desperation porque eu acho que este livro vai ser... Na sequência de ter lido o The Stand, este vai ser uma leitura interessante. Eu não me recordo se vai ser uma das leituras que eu quero fazer para o ano. Se calhar não, não sei. Eu estou com muita vontade de ler Stephen King porque os últimos dez livros que eu tentei de ler eu desisto dos livros e por isso mesmo eu estou com a pensar o que é que irei escolher sem ser o The Dark Tower que eu irei ler para o ano que vem. Portanto, este passa-se numa zona quase tipo deserta, vai brincar com desespero, com uma zona mineira e é o pouco que sei. Mas sabendo o que é que o autor costuma fazer com as personagens dele, a maneira como isto escreve, acho que isto vai ser algo de veras interessante, acho que não existe em português. Não me recordo. Depois, um autor que eu voltei a ler este ano, o John Edvish Klingfixed, deste autor tinha lido o Let the Right One In, tinha gostado mas não tinha sido uma coisa assim nada para ir além. Mas no entanto, este ano li um livro de contos dele e gostei muito mais e fiquem com vontade de ler mais coisas do autor. Este, o Harbour, é sobre uma família em que a criança desaparece perto de um farol e que o pai continua, dois anos depois, o pai continua a procurar a criança e ele está a achar, ou tem certeza que a criança está nesse sítio onde desapareceu. Portanto, não é por nada, mas este autor gosta muito de histórias com crianças. Já o Let the Right One In é com crianças, por acaso o Handling de The Undead, não sei se é com crianças, isto é que é com Mortos Vivos, por isso é que não será o próximo que eu vou ler, porque este é a pessoa mais interessante, apesar de ser um calhamaço. Mas a escrita do autor é muito, muito acessível, portanto, eu não estou preocupada. E depois foi um autor que eu também, que eu li pela primeira vez este ano, que é o Paul Tremblay. Eu li o, eu li A Head Full of Ghosts. Estou interessada em ler A Cabin At The End of the... O quê? At The End of the World. Mas este é a última publicação que o autor fez, que é o Growing Things and Under Stories. É um livro de contos, eu normalmente gosto de livros de contos. Já ouvi coisas positivas, muito positivas sobre este livro, mas também já ouvi reviews negativas. Lá está, livros de contos é muito normal em se acontecer. Eu estou curiosa e espero um dia destes pegar nele. E foram estes os 5 livros que eu quis falar. São livros que eu estou muito interessada e com muita curiosidade em ler. Mas que, quando é que os vou ler? Isso é toda uma outra conversa. Não faço a mínima ideia. Gostam de ler livros de horror? Preferem outros géneros? O que é que já ler... Se já leram deste género, o que é que gostaram mais de ler? Digam-me nos comentários, recomenda-me livros. Eu posso ainda não os ter lido e ficar interessada em lê-los. Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.